Em Romanos 12, 2, mas antes de nós lermos, eu lembro que na época da pandemia, quando a pandemia veio, muitas pessoas ficaram com muito medo, e veio aquela enxurrada de informação, vai todo mundo morrer, a gente não sabe, e veio aquele medo, aquela angústia, muitas pessoas com crise de ansiedade, e quando eu liguei a televisão, eu falei, gente, espera aí, e eu não sou de assistir televisão, mas nesse dia eu resolvi ligar a televisão, e hoje em dia a gente não tem mais informação, é terrorismo, então quando você abre a TV, aí vem aquela enxurrada na sua alma, e já vai causando aquele estresse emocional, e faz com que a gente adoeça de uma certa forma, e nessa época da pandemia, eu liguei a TV, e aí eu comecei a ouvir as notícias, né, e eu comecei a ouvir, de repente meu olho começou a tremer, meu olho começou a tremer, começou a tremer, eu comecei a ficar nervosa, eu falei, senhor, mas o que é isso? Aí eu falei assim, opa, e tem uma frase que diz assim, você não tem como impedir que os passarinhos, eles voem na sua cabeça, mas você tem como impedi-los de fazer ninhos na sua cabeça. A informação, os pensamentos, eles vão vir sobre a sua mente, mas é o que você faz com essa informação. E naquele momento eu falei assim, opa, não, aqui não vai fazer ninho não, na minha cabeça não. E aí o que eu fui fazer? Eu falei, senhor, aí o Espírito Santo foi me direcionando, eu falei, senhor, o que tu queres que eu faça? E aí o que eu fiz? Aí o Espírito Santo me direcionou, ele falou assim, olha só, você vai ficar três meses sem rede social, que foi o tempo que eles deram para a gente de pandemia, né, a gente sabe que durou muito mais. E aí nesse tempo você vai criar novos hábitos. Aí eu falei, beleza. E eu não tinha, eu lia a Bíblia, mas não tinha hábito de ler, gente, eu era muito preguiçosa para ler, muito preguiçosa. Aí eu falei assim, senhor, tá bom, vamos lá. Aí eu comecei. Gente, hoje eu como livros. Porque eu falei assim, senhor, vamos embora. E nesses três meses, eu, sabe, eu não liguei TV, eu não fui para a rede social, eu mergulhei em Deus. E a palavra de Romanos diz assim, no capítulo 12, no verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não permitam que os pensamentos errados, os medos, sabe, a informação que vem, porque hoje, quando você abre lá a rede social, né, e você vai rodando, é cada absurdo que você fala assim, nossa, isso aqui existe, isso aqui é verdade, sabe, e é tanta maldade, é tanta falta de fé, sabe, das pessoas. E eu fico assim, aí ontem eu estava no Instagram, né, e aí tinha uma maquiadora, eu sou maquiadora, né, que eu sigo há muito tempo, só que aí eu deixei de seguir e tal, aí quando eu abri o meu Instagram, ela estava lá, né, só que ela estava diferente e eu não, eu falei, gente, ela não está falando de maquiagem. Quando eu abri, que eu fui ver, ela tinha se entregado a Jesus. Gente, o que Deus está fazendo na vida dela é a coisa mais linda. Aí a gente vai para onde? Para os comentários, né, aí o pessoal feliz, glória a Deus, e o pessoal falando, ah, deixando de seguir, porque agora vai ser blogueira coach que fala de Cristo, não sei o quê, né, aí começa as, falo, gente, como as pessoas são má, sabe, e se a gente não mergulhar em Deus, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente começa a ser juiz, porque você vê, você vai para a rede social e você vê quantos juízes, sabe, porque cada um tem uma opinião, cada um quer julgar de uma forma, cada um quer dizer o que é certo, o que é errado, e nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus, né, e fala assim, por que que essa transformação de mente, ela é necessária? Por que que essa mudança de mentalidade, ela é necessária? Porque lá em Provérbios 27, 7, ele fala assim, que assim como pensa a sua alma, assim você é. Então, se eu começar a pensar, ai, eu sou uma pessoa doente, eu vou ser uma pessoa doente, ai, porque eu só tenho tristeza na minha vida, e você começa a declarar coisas, e quando você começa a pensar dessa forma, você não experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque os seus pensamentos, eles são maus, os seus pensamentos, eles não estão em Deus. E a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você quer experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você precisa estar imerso na vontade de Deus, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, para que o seu espírito, a sua alma, esteja alinhada com o coração de Deus. Para quando virem esses pensamentos, esses passarinhos que vêm na nossa mente, a gente possa lançar fora. Não aceite coisas para a sua vida. Ah, porque a idade chegou. Ah, porque eu estou com uma dor aqui, eu não posso fazer mais isso. Ah, porque agora eu tenho isso, agora eu não posso fazer. Porque é isso que o diabo quer que você pare. Ele quer que você pare. Porque nós fomos criados com um propósito, que é pregar a palavra de Deus. Esse sábado agora que passou, meu filho me chamou para ir na igreja da namoradinha dele. Aí eu falei, ah, Matheus, eu estou tão cansada, estou tão cansada. Não, mãe, por favor, por favor. Porque ele queria ver ela, né, gente? Ele não queria me apressar, ele queria ver a namorada. E era congresso de mulheres. Aí eu falei, tá, tá bom, vamos embora, vamos embora. E ele sentadinho lá, né? E aí a pregadora, gente, eu acredito que ela devia ter o quê? Quase seus 90 anos. E ela andava bem lentinho e chegou lá e quando ela abriu a boca, pensa numa senhora cheia do poder de Deus. E ela é uma missionária e ela vai às nações e ela prega. Ela falou que uma vez deu uma bactéria na perna dela, que os médicos falaram que ela ia perder a perna. Ela falou assim, oh, não vou perder a perna. E ia pregar com a perna enfaixada, a perna sangrando e ela ia embora. Por quê? Porque ela não aceitou aquela condição. Sabe, ela ia e ela pregava e ela falava, eu achei aquilo lindo. Eu falei, senhor, eu quero ser assim. Sabe, eu quero chegar nessa idade ainda e estar pregando a tua palavra. Sabe, não pense que as coisas acabaram. Sabe, quantas pessoas falam isso? Ah, não, eu não posso mais fazer uma faculdade, eu não posso mais fazer um seminário, eu não posso mais fazer mais uma atividade física. Isso tudo é mentira. É mentira do diabo, porque ele quer adoecer você. A gente sabe o quanto é importante você... A Bíblia fala que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. Então, a gente precisa cuidar de tudo. A gente precisa cuidar do espírito, a gente precisa alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Para que a nossa alma não venha ter o domínio sobre nossas vidas. Que, no caso, é a nossa mente. A alma, ela não foi feita para governar, ela foi feita para ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí a gente fala do quê? Da renovação da mente e o cuidado com o corpo. Gente, esse negócio é muito sério, né? Porque você sabe quando você faz uma atividade física, se você não faz, você precisa fazer. Como é que eu vou trabalhar para o Senhor? Gente, eu botei isso na minha mente. Eu, quando eu morava em Belém, eu fazia atividade física com a minha irmã e tal. E aí, quando eu vim para cá, para o Rio, eu parei. E eu falava assim, eu preciso me cuidar, porque parece que tudo começa a atrofiar. Não é só o nosso corpo, mas a nossa mente. Gente, o dia que eu vou para o Espírito, eu ainda não fui hoje, tá? Mas quando eu chegar em casa, eu vou. Quando eu venho de lá, eu já venho assim, ó, querendo matar o leão. Por quê? Porque isso libera coisas dentro de nós. Hormônios que fazem você se sentir bem. Ah, Dani, eu não consigo correr porque eu tenho problema no dia. Ele vai caminhar. Vai fazer uma hidromassagem. Uma, como é que vai? Hidromassagem? Não. Como é? Hidroginástica. Mas faz alguma coisa. Compra um elásticozinho lá e estica. Gente, isso é maravilhoso. Como é que a gente vai fazer as coisas para o Senhor se eu não consigo cuidar do meu corpo? E a Bíblia fala que nós prestaremos contas disso. O que eu estou fazendo com o meu corpo? A forma que eu estou me alimentando. Gente, eu adoro hambúrguer. Adoro uma comida japonesa. Adoro uma Coca Zero. Misericórdia de Deus. Aí, essa semana, eu comprei água com gás para botar um chá lá dentro para ver se dá certo. Falei assim, olha, só os finais de semana. Porque eu quero tirar da minha vida. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil. A gente precisa do domínio do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar disso, dessa alimentação, para que a gente viva saudável. Para que a gente chegue lá nos 80, 90, 100. Bem. A gente precisa ter o equilíbrio. Não é que você não pode comer. Mas, você precisa ter o equilíbrio. Eu falo isso para o meu filho. Eu falo, cara, você quer tomar Coca-Cola? Mas, ele quer passar o dia todo tomando Coca-Cola. Não bebe água. Gente, é difícil. Mas, você precisa botar na sua mente. Porque, tudo começa na mente. A chave, ela vira aqui. E, se você não consegue, pede ajuda para o Espírito Santo. O Senhor te deu o Espírito Santo. Eu lembro que, uma vez, quando eu cheguei aqui no Rio, eu não fazia mais academia. Eu fazia, uma vez ou outra, exercício em casa. E, aí, uma vez, eu fui matricular na academia. Aí, chegou eu e o Felipe lá. Gente, é aquilo. O pensamento vem, mas é o que a gente faz com ele. É o que a gente faz com a informação que chega na nossa mente. Aí, a mulher, ah, mas você quer fazer o quê? Trimestral? Você quer fazer anual? O que você quer fazer? Aí, eu falei, não, faz aí para o ano todo. Aí, o Felipe olhou para mim e falou assim, mas você, tudo que você começa e não termina? Olha! Naquela hora, gente, virou uma chave na minha mente. Eu falei, ah, é? Tá bom. Tá bom, deixa quieto. Aí, eu falei, não, pode fazer aí para o ano todo? Pode fazer. Meu filho, eu sei que eu virei rata de academia. Eu falei assim, não. Agora, era todo dia. E todo dia. Tinha dias que ele me pedia, amor, não, hoje não, fica aí quietinha. Não vai hoje, não. Ele me falou, mas não era você que reclamava? Então, tipo, assim, mudou uma chave. E daí, eu não parei, gente. Eu não parei. Eu lembro que, na pandemia, quando fechou as academias, sabe o que eu fiz? Eu fiz ele comprar utensílios, pesos, tudo para me fazer. Gente, eu treinei todos os dias em casa na pandemia. E, quando voltou à academia lá, estava eu lá dentro da academia. Então, os passarinhos, ele vem. Mas, o que você faz é que é o importante. Não permita. Sabe que esses pensamentos venham tomar conta e parar você. Porque, às vezes, nós tomamos algumas informações como verdade para a nossa vida. Nós deixamos com que o mundo transforme as nossas vidas. Nos transforme em quem nós não somos. Hoje, é uma enxurrada de informação, né? A gente vê vários memes. Ah, isso aqui pode comer, isso aqui não pode. Antigamente, podia. Agora, não. Banana não pode, porque dá... Então, assim, é muita informação. É muita informação. E você precisa estar em Deus para poder filtrar muita coisa. Sabe? E eu faço muito isso nas minhas redes sociais. Eu falei, gente, espera aí. Isso aqui. Falei, não, gente. Para que isso aqui vai acrescentar na minha vida? Sabe, às vezes, a gente fica lá seguindo o site de fofoca e não sei o que dos famosos. Falei, gente, eu comecei. Não, isso aqui não vai me acrescentar em nada. E eu comecei a fazer uma limpa. Porque tudo isso influencia na sua vida, no seu dia a dia. Nas suas atitudes. Eu lembro que uma vez a menina que trabalhava lá em casa, teve um dia que ela não conseguiu vir. E aí veio no outro dia. Eu falei assim, mas o que houve? O que você não conseguiu? Ela falou, Dani, eu não estava bem. Eu tive uma crise de ansiedade. Aí eu falei assim, tá, fulana, mas o porquê disso? Qual foi o gatilho? Aí eu comecei a conversar com ela, né? Porque toda vez que ela chega, a gente senta, toma café e aí a gente conversa muito. E aí ela falou assim, então, eu acho que é porque eu fico vendo muitas notícias ruins o tempo todo. Aí ela começava a me contar, por que isso? Por que aquilo? Eu falei, por que que você está alimentando a sua alma dessa forma? E ela estava ficando o quê? Doente. Doente. Porque os nossos olhos são janelas da nossa alma. Então, o que você vê, o que você ouve, isso vai alimentar a sua alma. E a gente precisa filtrar o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. Gente, eu era viciada em novela. Acho que a última novela que eu assisti foi aquela da Carminha, lá atrás. Foi a última novela que eu assisti. Eu deixava de ir para a igreja, gente, para assistir novela, misericórdia de Deus. Aqui ninguém é assim, né? Em nome de Jesus, ninguém é assim. E eu era muito viciada. Eu falei, não, isso aqui está tomando o lugar de Deus na minha vida. Aí, às vezes, eu assisto uma série ou outra, mas eu aprendi que aquilo não tem que ser essencial na minha vida. Eu gosto de assistir um filme, mas aquilo não pode mais tomar o lugar de Deus. Então, tudo que rouba o lugar de Deus não vai fazer bem para você. Amém? E como é que eu faço para renovar a minha mente? Como é que eu consigo, Dani, fazer isso? Primeiro, eu mergulho na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu vou ter confrontos. Gente, quando você lê a palavra de Deus, é assim. Mais você vê que você precisa de Deus, que você precisa de mudança de mente, de comportamento. A palavra, ela nos confronta. Ela nos faz mudar. É por isso que o diabo não quer que você leia. Aí, você começa, você abre a Bíblia e começa a batalha. Porque é uma batalha de mente, todos os dias. Todos os dias nós travamos uma batalha espiritual a abrir a Bíblia. Porque o diabo não quer que você se informe. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E te liberta do quê? Dos enganos do diabo. Que ele lança todos os dias sobre a sua mente. Ele fala para você que aquele filho nunca vai se converter. Ele fala para você que o mundo está perdido. Que as pessoas não amam mais a Deus. Que há uma apostasia. As pessoas não querem mais saber de Deus. Elas estão longe de Deus. Sabe, a gente começa a olhar as notícias e parece que só piora. E o diabo quer que você acredite nisso. Ele quer que você retroceda. Tá bom, eu vou ficar aqui no meu cantinho buscando a Deus. Gente, quando eu vejo esses shows mundanos cheios, eu falo, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Eu preciso pregar mais o Evangelho. E é essa palavra que nos encoraja. É essa palavra que muda a nossa mente. Não, o Brasil não está perdido. O Brasil é do Senhor Jesus. O Senhor não perdeu o controle de nada. E quem nos dá essa certeza? A palavra de Deus. Ela nos liberta de todos esses sofismas, essas mentiras que o diabo conta. Existe? Existe. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, mas o Senhor nos deu vitória sobre todas as coisas. E é o que eu sempre falo. Você é um ser espiritual. Você não é daqui. Mas o Senhor, Ele te deu essa responsabilidade de falar do Senhor Jesus onde você for. Gente, a oportunidade que eu tenho, os Uber da vida, porque eu ando de Uber, gente. Eu não dirijo. Eu digo que quando eu dirigi, isso é uma coisa que eu vou sentir falta. porque qualquer Uber aqui que eu entro, eu já estou falando de Jesus. E eu não era assim. Eu era muito tímida. Mas o Senhor mudou coisas dentro de mim. Isso aqui que eu estou fazendo, estar aqui falando com vocês, isso aqui para mim era... Nossa, eu não vou conseguir. Isso aqui era surreal para mim. Mas hoje o Senhor, Ele mudou muita coisa dentro de mim. Então, a palavra, ela faz isso. Ela transforma o nosso comportamento. Sabe? Ela transforma a nossa mente. Amém? E o segundo, oração. Oração. Gente, a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a separar um tempo para orar a Deus. Porque é a forma que você se comunica com Deus. Gente, a oração é tão poderosa. A oração é tão poderosa. É onde você pode se colocar diante de Deus e colocar e contar todas as suas coisas. E aí o Senhor vem, te traz revelação. Isso é algo lindo. É um privilégio que Deus nos dá. De oração. Eu acredito que muitos aqui já tiveram experiências através da oração. Sabe? Lincado com a palavra. É algo muito poderoso. E a transformação de mente, ela é contínua. Ela começa ali quando você recebe a Jesus e até que Jesus volte. Ah, eu recebi Jesus, minha mente foi transformada. Não. É um processo. É todos os dias. Todos os dias. Eu preciso ser como ovelha no matadouro. Eu preciso matar a minha carne todos os dias. Gente, se você deixa de ler um dia, dois dias, a Bíblia, aí o negócio já vai ficando estreito para o nosso lado. É verdade ou não é? Já vai ficando estreito. A gente já começa a esmorecer. Já começa a vir aquela tristeza. Aí o pensamento vem. E aí o cotidiano, ele rouba coisas de você. A gente começa a perder o foco. Não dá para ficar sem ler Bíblia e sem orar. E como eu falei, vai dar sono. Aí vem aquele cansaço. Aí vem aquele cansaço. Mas insista. Insista. Amém? Comunhão com os outros crentes. Está em comunhão nos encoraja e nos desafia. A gente sabe que a comunhão, gente, ela é muito importante. E a gente precisa caminhar com pessoas que vão nos impulsionar a buscar mais a Deus. Se você não tem um discipulador, uma discipuladora, tenha. Porque isso é muito importante para a sua vida. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Você precisa caminhar. Gente, eu amo reunir com as minhas amigas e tomar um café. Ah, fulana, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Gente, não tem melhor terapia do que essa. Porque ali a gente fala de Deus, a gente acha graça. É uma coisa muito gostosa. Os homens também deveriam fazer isso, tá? Eu falo para o Felipe, vai, reúne lá com os amigos. Porque é engraçado que o pessoal do mundo faz isso. Por que a gente não pode fazer? E falar das coisas de Deus. Porque a mesa, a comunhão, ela traz cura para a nossa vida. Ela traz revelação. Tá certo? Tem uns irmãos mesmo que, hum, só Jesus. Que você quer assim meio de... Mas é tratamento para a gente. É tratamento para a tua vida. É tratamento para a minha vida. Você fala assim, hum, lá vem aquela fulana chanta. Mas é tratamento para a sua vida. Isso te impulsiona a querer estar mais perto de Deus. A amar mais as pessoas. Eu era um tipo de pessoa, gente, muito orgulhosa. E brava. Pergunta do meu marido. Ele fala assim, isso aí, quem não conhecia antes, é só Deus. Eu era muito brava, gente. E hoje as pessoas falam, o quê? Que eu sou besta. É, não, a Dani é besta. Eu falei, não, eu não sou besta. É porque hoje eu entendo que o que eu faço e o que eu sou é para o Senhor. Ah, você vai maquiar a fulana? Ah, não, você vai fazer isso para a ciclana? Vou. Porque eu estou fazendo como para o meu Senhor. Então, não fique limitado. Ah, quem vai pregar hoje? Ah, eu fui lá. Então, hoje eu não vou. Ah, quem vai estar servindo lá? Ah, então, hoje eu não vou. Entenda que o que você faz é para o Senhor. E se você pensa dessa forma, precisa haver uma mudança de mentalidade. E como isso, gente, me trouxe conforto, alegria para o meu coração. Porque independente de para quem eu faço, a pessoa pode estar me escorrachando. Aí, falando mal de mim, eu falei, não estou nem aí. Estou aqui, ó, servindo, fazendo. Porque é para o meu Jesus que eu estou fazendo. Então, que você entenda isso. Amém? E o último, mudanças para mudar velhos hábitos. Colocar em práticas e aprendizados. É aquilo que eu falei para vocês. Lá no início. Precisa haver. Quando há uma mudança de mentalidade, logo há uma mudança de hábito, certo? E naquele momento que Deus falou comigo, olha só, você precisa deixar as redes sociais. E limpar a sua mente. Limpar o seu coração. Criar novos hábitos. O que eu fui fazer? Eu fui ler, Senhor, todos os dias. Eu vou ler certinho. Certinho, certinho. Gente, isso foi desde a pandemia. E hoje eu não paro de... Se você ver minha bancada, do lado da minha cama, é cheia de livros. E eu leio um livro atrás do outro. E a Bíblia é um livro atrás do outro. A gente precisa... A gente sempre ouvia, né? Muito tempo lá atrás que mente vazia é a oficina do diabo. Então, não deixe sua mente vazia. Preenche com a palavra de Deus. Crie novos hábitos. Ah, Dani, eu não tenho hábito muito de ler. Faça 21 dias. Nem que seja um versículo por dia. Todos os dias. Eu vou separar. Precisa ter, gente. Você precisa ter esse tempo. É a constância. Sabe? Precisa haver uma mudança de mentalidade. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Senhor, me ajuda. E você precisa pedir. Entenda que a nossa vida, a nossa vida aqui e a espiritual, elas caminham juntas. E, às vezes, a gente quer separar uma coisa da outra. Ah, não. Isso aqui, isso aqui eu resolvo. E isso aqui, Deus resolve. E não é dessa forma. A nossa vida, ela tem que estar alinhada. Totalmente com a nossa vida espiritual. Porque, se a gente não estiver lá, bem na vida espiritual, aqui, você pode ter certeza que não vai estar bem. Você não consegue caminhar. Você não consegue abrir mão de algumas coisas. E a vida com Jesus é assim. É uma vida de renúncia. Renúncia é renunciar à preguiça. É renunciar a você não... Ah, senhor, não. Hoje eu tenho que levantar cedo. Porque eu trabalho tal hora, eu faço isso e aquilo. Então, eu vou levantar mais cedo. Você precisa organizar. Você precisa ser mordomo do seu tempo. Às vezes, a pessoa fala assim... Ah, eu não tenho mais tempo para nada. Ah, o dia não tem mais 24 horas. Mas, de repente, é você que faz muita coisa. E, às vezes, coisas desnecessárias. Que você começa a catar tanta coisa para fazer que você não dá conta. E você precisa priorizar algumas coisas. E a primeira delas é a sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus vai te gerar novos hábitos. A Bíblia diz que você precisa cuidar do seu corpo. Cuidar da sua mente. Cuidar do seu espírito. Porque a gente vai prestar conta de tudo isso. Então, é isso que eu queria que você refletisse nessa manhã. Sabe? O que você precisa mudar na sua mente? Qual o hábito que você precisa mudar? A gente sabe que é difícil levantar de manhã, ir para a academia e fazer a nossa vida com Deus. Porque, geralmente, a gente acorda o que é ligado ano 12. É tanto formação. Amanhã eu tenho que resolver isso. Amanhã eu tenho que resolver aquilo. E você começa a fazer... Quando você vê o dia já passou, a noite você está cansada e você não lê a Bíblia. Você não ora. Às vezes, de manhã, quando eu não tenho tempo, porque, às vezes, a gente acorda um pouco atrasada, mas eu sempre dou uma lida num versículo. Eu gosto muito de ter aquele pão diário que a gente fala, né? O meu é do Luiz Hermínio. E aí eu sempre já dou uma lida ali, porque a minha mente já vai, sabe, ruminando aquela palavra. Sabe? Aí, à noite, eu gosto de ler meu livro, eu gosto de ler minha Bíblia, eu gosto de escrever. Então, faça isso. Separe um tempo para essa comunhão com Deus. Porque, sem comunhão com o Espírito Santo, não tem como haver mudança de mentalidade. Não tem como mudar hábitos. Porque é essa palavra que nos sustenta, ela que nos confronta, ela que nos diz o que é certo e o que é errado. Não é aquela blogueira lá, não é aquele coach lá, não. É a palavra. E, às vezes, você é enganado porque você não lê palavra, você não lê Bíblia, e você é levado por vãs doutrinas. Que o mundo começa a te apresentar e você já não sabe se é verdade, se é mentira. Por quê? Porque a gente não lê Bíblia, a gente não tem conhecimento. A gente vive num tempo de ignorância. Sabe onde as pessoas, elas não querem mais estudar. Elas querem pegar a informação pronta. Elas não querem pesquisar, elas não querem ter intimidade com Deus. Ela quer surfar o quê? Na onda da blogueira, da pastora, da oração do fulano, do ciclano. Ai, vem aqui, me dá uma revelação. Ora por mim. Você tem autoridade para orar sobre a sua doença, sobre a sua comorbidade. Você pode orar sobre isso. Sabe? A gente precisa, sim, que o irmão ore por nós, porque a Bíblia fala que quando nós confessamos, quando nós estamos ali, nós somos curados. Mas existem coisas que você precisa se posicionar, que o irmão não vai poder fazer por você. Entende? Então, precisa haver uma mudança de mentalidade. Amém? Vamos orar? Você pode ir tocando uma música para a gente? Então, que nessa manhã você venha pensar sobre isso, sabe? O que precisa de mudança na sua vida? Senhor, eu preciso ter novos hábitos. Me ajuda. Sabe? Eu quero ser uma mulher fervorosa em oração. Sabe? Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter revelação. E assim, o que eu tenho visto e o que eu tenho percebido é que o Senhor tem levantado mulheres, sabe? Cheia de autoridade. Cheia de poder. Sabe? Que ministram cura e pessoas são curadas. O Senhor tem revelado palavras. Então, que você seja assim. Dessa forma. Amém?